E até anunciando duas coisas, uma primeira, são 12 milhões que estamos liberando agora para recompor a rachadura que se verificou aqui, mais 30 milhões para as obras que já estão em andamento. Então nós estamos liberando essas verbas, exatamente precisamente para consertar aqui a barragem e ao mesmo tempo esperando as chuvas. Presidente, eu acho que é muito severo. O Pernambuco vai entrar na prioridade do seu governo, do Ministério? Já é prioridade como todo o Nordeste. Vocês sabem que nós estamos dedicadíssimos a fazer com que, talvez nesses dois anos do governo, penso que sim, nós completemos por inteiro a obra da transposição. Agora o eixo leste podemos talvez inaugurar em fevereiro, março, e o eixo norte logo em seguida. De modo que já são duas obras e depois vamos cuidar dos ramais também e, especialmente, da revitalização do Rio São Francisco. Nós temos um programa lá chamado Novo Chico, que visa exatamente, assim como o Velho Chico, o Novo Chico visa precisamente a revitalizar o São Francisco para ter água de todos os lados. Presidente, como é que o senhor está vendo toda essa onda de protestos que está acontecendo no Brasil por conta da PEC, por conta da previdência? Você sabe que é uma coisa boa? São medidas muito impopulares, né? Não são impopulares. São impopulares hoje para serem populares amanhã. Esta é a grande verdade. Alguém tinha que ter a coragem de enfrentar o problema seríssimo que o Brasil está atravessando. Tanto que quando vocês dizem, ah, medidas impopulares, podem ser populares hoje, mas serão populares amanhã. Não tem a menor dúvida disso. Elas são, isto sim, indispensáveis. E esta indispensabilidade vai se revelando pouco a pouco, especialmente com o apoio do Congresso Nacional e com o apoio que, certamente e seguramente, nós teremos em vários setores sociais.